Olá, você já pensou no que você quer sentir, ser ou ter quando você se aposentar? E nos próximos 15 anos após a aposentadoria? Já pensou nisso? Então, nós estamos aqui hoje para falar do programa Saber Viver, um programa de preparação para pré e pós aposentadoria. Nós estamos aqui em grupo, temos aqui a Liana, que é a chefe do Nudes e é a gestora do programa, e temos aqui também o servidor Bruno, a servidora Mônica, o servidor Alves e a servidora Sandra, que são os servidores que já passaram por esse programa. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês o que ele pode nos trazer. Bom, podemos falar com a Liana agora, perguntar para ela, que ela possa nos dar uma visão mais ampla do que é este programa. O programa Saber Viver, ele foi criado, surgiu aqui no tribunal no ano de 2012. Por que criar o programa? A aposentadoria, ela é uma etapa da vida que pode promover profundas alterações na dinâmica psicológica, na dinâmica familiar e social do indivíduo. Daí a importância de se pensar que essa etapa da vida, ela necessita de preparação. Ele busca desenvolver em magistrados e servidores, em qualquer etapa, qualquer fase da sua vida funcional, as competências necessárias para a adoção de hábitos de vida saudável. Daí ele promove oficinas, breves cursos, palestras, no intuito de trazer um espaço de reflexão, de discussão e compartilhamento de experiências, né? Tendo como base os preditores de uma aposentadoria bem sucedida. Diz que são a ocupação, os vínculos sociais e afetivos, e a autonomia física, financeira e emocional. E nós estamos aqui hoje também, trouxemos aqui os servidores que já participaram deste programa, e vamos conversar com eles agora para saber como foi a participação deles neste programa tão importante e quais são os resultados que eles conseguiram perceber após participar disso. Vou falar aqui com a Mônica, que inclusive foi uma das facilitadoras do programa, que participou deste programa e hoje já está aposentada. Eu vou passar para ela aqui e perguntar o seguinte. Mônica, quanto tempo tinha que, quando você participou do programa, quanto tempo faltava para você se aposentar? E também, qual foi o pilar, segundo a Liana colocou também, os pilares que são tratados aí dentro deste programa, qual o pilar que você sentiu a necessidade de trabalhar mais? O pilar que eu escolhi para trabalhar há três anos na minha aposentadoria, que foi o período que nós começamos a trabalhar com isso, foi a questão emocional, os meus vínculos afetivos. Porque minhas filhas já estão fora de casa há muito tempo, e eu sabia que eu estaria em Brasília praticamente sozinha. Lógico, com os meus amigos, né? Mas, tecnicamente, você está com você. E eu fiz um planejamento bem bacana, no sentido de que eu estou em Brasília, mas eu posso ir para qualquer lugar. E a partir desse momento, eu passei a ficar mais tempo junto às pessoas que eu amo. Então, o meu pilar, ele ganhou esse nome. Passar mais tempo próximo às pessoas que eu amo. Que são as minhas irmãs, a minha mãe, os meus amigos. Passar aqui para a Sandra também, que já está aposentada, para que ela possa nos responder a mesma pergunta. Os quatro pilares são importantes no sentido de você se preparar para a aposentadoria. No meu caso, em especial, eu acho que dois. Um, era a preparação financeira, porque a gente nunca pensa nisso, mas essa preparação financeira para o momento da aposentadoria, ela tem que ser feita com muita antecedência, porque nós temos as perdas. A outra coisa era, do ponto de vista profissional, eu já desenvolvi uma atividade antes e queria expandir essa atividade profissional e, na verdade, me profissionalizar naquilo que eu já gostava de fazer. Vamos falar agora, então, com os dois servidores que esse programa, como vocês viram, não é só para quem já se aposentou, é para quem está querendo se aposentar. Pensar na vida a partir de agora para frente. Então, nós temos aqui dois servidores, o Bruno e o José Alves, que são servidores que ainda estão trabalhando, mas já estão pensando no que eles querem no futuro, para quando se aposentar. Bruno, posso passar a palavra para você? Então, eu fiz a oficina no ano passado e, no meu caso, ainda faltam 25 anos para eu poder me aposentar, se não mudar nenhuma regra. Eu vi que, por exemplo, eu mesmo, que achava que estava pronto, tinha algumas coisas que ainda precisava ver. E, no meu caso, o que eu me foquei mais agora, nesse primeiro momento, é no pilar da saúde física. Por quê? Eu já vinha com sobrepeso há muito tempo e tal, e eu vi que, embora, nesse momento, ainda não tivesse nenhum problema que estivesse me apresentando, eu vi que as pessoas, com o passar do tempo, tendem a ter problemas por conta do sobrepeso. E aí, eu me despertei para que eu precisava me precaver em relação a isso. E a outra coisa também foi, como a Sandra disse, a questão financeira. Então, eu vi que, na verdade, se você começa a se preparar com antecedência, qualquer sonho que você tenha é possível. Vou continuar aqui com o Alves, para ele contar para a gente como é que foi a experiência dele. Eu fui participar da oficina para incentivar algumas colegas, que iam aposentar e tal. E, no entanto, serviu para mim como uma luva. E aí, os pilares que eu achei mais importantes foi o financeiro, como o colega Bruno falou, que até então, para mim, esse negócio de aposentar não precisava de dinheiro. foi fazer os cálculos, refiz e vi que as percas são grandes e as dívidas continuam, os gastos continuam do mesmo jeito. Outra coisa, outro pilar foi a saúde. Falei, caramba, pessoal aposentando e passando mal, ficando em situações assim, né? Meia degradante, não quero isso para mim. Que legal, gente. Mônica e Sandra, vocês já estão aposentadas, né? O Bruno e o Alves já colocaram aqui, inclusive, os benefícios que eles tiveram com isso, né? Já chamaram, inclusive, as pessoas aí, deram a dica, né? De que tem que fazer agora, não pode deixar para depois, né? Eu queria ouvir vocês mais um pouquinho, então, no sentido de dizer, assim, qual foi, assim, o grande ganho, o que foi que realmente fez a diferença, né, para vocês e qual é a dica que você deixaria para o nosso público que está nos ouvindo? Eu acho que tanto o Bruno quanto o Alves já falaram a palavra-chave, preparação. Nada é tão legal do que você chegar num lugar ou num momento na sua vida em que você se preparou para, né? O maior ganho de estar aposentada é estar preparada para se aposentar. A primeira grande diferença que fez com a aposentadoria foi o tempo. O tempo estava à minha disposição por eu administrar da forma que eu quisesse. No começo tem umas férias que você usufrui, dá uma relaxada, em seguida é você saber de que forma melhor aproveitar esse tempo, né? E para isso a preparação ajuda, porque você vai fazer as coisas que você não tinha podido fazer antes. Vai desenvolver os projetos que não cabiam naquele horário. Você que está aí, que ainda não veio, venha, porque faz toda a diferença, né? E aí aproveitar aqui para fazer aquele convite que eu falei no começo, né? Não vou deixar vocês de fora. O NUD já está programando aí mais duas oficinas esse mês, esse ano, perdão. E uma em agosto e outra em outubro. Dia 26 tem uma palestra com o tema Um Despertar para Novos Caminhos. E a próxima que vai ser em outubro vai falar das regras de aposentadoria. Venha, participe de tudo, pois quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Te aguardo nos eventos do programa de preparação para a pós e pré-aposentadoria. Um abraço.